A Record TVU Atarca de Rio Maior disse ser urgente reavaliar a situação do município e revelou ter feito esta segunda-feira o pedido ao Primeiro-Ministro. Duas semanas separam estas imagens. As esplanadas ficam agora empilhadas em todo o concelho de Rio Maior à espera que o número de casos de Covid-19 diminua. Nos ginásios, as máquinas pararam e o comércio voltou a vender apenas ao postigo. Medidas duras para a comunidade e para os comerciantes. Nós já sabíamos a partir daqui que íamos recuar. Tivemos sempre um bocadinho atrás em relação aos outros concelhos. Há menos carros, menos pessoas a passar. Acho que é normal, não é? Não há esplanadas, também as pessoas não podem ficar aqui. As pessoas não cumprem de uma maneira, têm que cumprir da outra, não é verdade? Têm que respeitar para isto melhorar, para nós podermos abrir as portas para as pessoas no verão. Vamos lá ver se conseguimos. O impacto na economia local é a maior preocupação da autarquia neste momento. A preocupação é ainda maior com os pequenos e médios empresários, que como lhe disse anteriormente, vivem todos os dias da sua caixa registradora e cada dia que passa, que não garante condições de venda, condições de trabalho a estas empresas, é entrar no bolso dessas pessoas, entrar na sua qualidade de vida e isso preocupa-nos muitíssimo. Rio Maior não pode estar fechado mais 14 dias. À data da avaliação do governo, Rio Maior tinha 45 casos ativos, agora são 27. Números que deixam o Conselho fora da taxa de incidência de 240 casos por cada 100 mil habitantes. Por essa razão, o Presidente da Câmara fez chegar um pedido urgente de reavaliação. António Costa. Acho que as medidas feitas a regra e escoados são sempre ineficazes, são sempre injustas e, portanto, hoje tentei chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro, que tem sido sensível a estas questões e que peço que seja mais uma vez, que há necessidade urgente de tornarmos o período entre avaliações mais curto, porque se Rio Maior hoje já cumpre os requisitos, não faz sentido estar mais 14 dias de portas fechadas, com todo o prejuízo que isso tem para a comunidade de uma forma geral e para a economia em particular. Rio Maior tem pouco mais de 20 mil habitantes, as cadeias de transmissão estão identificadas e a autarquia garante que a tendência é de descida.